Toda promessa passa pela prova do tempo E o melhor tempo pras coisas acontecerem com certeza é no tempo de Deus Toda promessa passa pela prova do tempo Toda palavra deseja a terra fétil Vou andar pela fé, agradar o coração do Deus Pai Não olhar para trás E viver cada dia o que me faz Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar O Senhor O melhor de Deus está por aqui Toda promessa Passa pela prova do tempo Toda palavra Deseja a terra ao pé de um Vou andar pela fé Agradar o coração do Deus Pai Não olhar para trás E viver cada dia O que Ele faz Deus tem sempre o melhor Para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar Vou descansar no Senhor Deus tem sempre o melhor Para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar Vou descansar no Senhor Inscreva-se viz Oh, oh, oh Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar no Senhor Oh, oh, oh Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar no Senhor Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar no Senhor Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar no Senhor Deus tem sempre o melhor para dar Ele sabe o que é bom para mim Vou confiar, vou descansar no Senhor O melhor de Deus está por vir La, 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 la La, 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 la La, 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 la. Mala Aleluia Amém Glória a Deus Amém